Paz e luz, estamos indo para o monte orar pela campanha do ano novo, em nome de Jesus. Chega esse período, esse é um período de muita análise do que aconteceu, do que não aconteceu, do que pretendemos que aconteça. Chegou a hora de virarmos a página do ano passado e pegarmos a página do ano novo. E pedimos a Deus boa sorte. Então é esse momento desta vida, nesse período, é um período de muita reflexão, onde devemos refletir o que há, o que não há, o que houve, o que não houve, o que poderemos fazer para acontecer. Eu te desejo boa sorte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A campanha deste ano, a campanha do ano novo, ela é baseada no Salmo 126. O Salmo da Sorte. Que Deus abençoe a nossa sorte. Eu te desejo tudo de bom, a boa sorte. Sorte na saúde, sorte no amor, sorte nas finanças, sorte na espiritualidade. Que o teu campo magnético, a tua sorte, seja estabelecida. Eu tenho muito que agradecer a Deus por este ano que passou. E também pedir muito a Deus pelo novo ano que vai vir, em nome do Senhor Jesus. Agradecer a você pela maravilhosa audiência. Graças a Deus, graças a Deus. Eu abençoo todos vocês que participam, que comentam, que mandam suas cartas, que mandam suas ofertas, seus dízimos, seus propósitos. Fazem a campanha. Você é uma pessoa maravilhosa que nos acompanha. E eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Te desejo tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom na vida. E boa sorte. Ótima saúde para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Te desejo tudo de bom no coração. Durante este ano, conversamos quase todos os dias, né? Por que não dizer todos os dias? Ao vivo, às três horas da tarde. Também gravado. Né? No monte. Respondendo perguntas, conversando, rindo, brincando, se alegrando. Muito obrigado, tá? Em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado a Deus por você. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho. E do Divino Espírito de Deus. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a graça bendita do Senhor esteja com você. Hoje e sempre. Amém. Pois bem, a campanha deste ano, ela é baseada no Salmo 126. O Salmo da Sorte. O Salmo da Sorte. Sim. Eu quero convidar você para fazer este esforço. Porque o mundo espiritual exige esforço. O mundo espiritual exige esforço. É uma lei. Se esforce e tenha fé. Mande suas cartas para mim, para nós orarmos. Você, eu e a igreja online. Em todo o mundo. Não importa onde você esteja me assistindo. Mande a sua carta. E irei ficar com elas. Até o final de janeiro. Eu estou com outras cartas aqui. Está tudo aqui já. E eu estou indo para o Monte agora. Orar pela campanha. Pela campanha do Ano Novo. Você manda a sua carta. Lembre-se. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Como você deve mandar a sua carta. Tem todas as informações escritas. E também tem três links. Onde você pode se informar melhor. Você vai mandar uma carta de agradecimento a Deus. Pelo ano que passou. Muito obrigado, Jesus. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes livramentos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Você vai fazer uma carta de agradecimento a Deus. A segunda carta é a carta de petição. Você vai pedir a Deus o que você quer. Não vai pedir o que não quer. Você vai pedir o que quer. Lembre-se. Você vai pedir o que quer. Segunda carta. A terceira carta é de profetização. Você vai profetizar pelo ano novo que está nascendo. Lembre-se. Há poder nas palavras para mudar o curso natural das coisas. Há poder nas palavras para mudar o curso natural das coisas. Você faz a carta de profecia. Depois você canta o que você escreveu. O tanto que você vai escrever não importa. Você pode escrever três linhas, dez linhas, trinta linhas. Você profetiza o que você quer. Engravidar. Prosperar. Ter sua profissão. Em nome de Jesus. E agora, neste ano, a gente vai colocar o Salmo 126. Você vai escrever o Salmo 126. Que é pequeno, não é? Muito grande. E poucas palavras. Pequeno, porque ele é grande, né? Mas são poucas palavras. E você vai orar sete vezes o Salmo 126. Vai colocar essas quatro cartas. Uma dentro de cada envelope. Você vai fazer três ofertas. Uma de agradecimento a Deus pelo ano que passou. Uma de petição, para que seus pedidos sejam atentos. A outra carta é de profetização. A oferta é de quanto você sentir no coração. Faça com fé. Faça voltar do seu coração para Deus. Porque Deus é tudo. Essa oferta vai ajudar a obra do Senhor a continuar a construção. A pagar os funcionários. A fazer a obra. Faça com fé. Você divide. Você pode fazer no Pix. Ou pode fazer na conta. As informações estão aqui abaixo do vídeo. Você vai pegar essas quatro cartas. Com os recibos das três ofertas. Você vai fechar direitinho. Você pode botar mais fotos. Fotos da sua família. Você pode colocar fotos de pessoas que você quer que a gente abençoe. Mas você vai pegar essas quatro cartas. As quatro. E as que você quiser. Com foto. E colocar dentro de um envelope grande. Tipo aquele amarelo do correio. Que é o mais seguro. E vai mandar para nós. Campanha do ano novo. Caixa postal 201. Campina Grande. Paraíba. CEP. Código postal. CEP. 58400970. O endereço está tudo aqui. Embaixo. Certo? Vamos fazer um ritual de bênção. Nós reclamamos muito da sorte. Mas chegou agora a hora de nós invocarmos a sorte. A sua sorte vem de cima como as correntes do Negev. Que Deus te dê saúde, vitalidade, juventude. Ah pastor, eu tenho 80 anos, mas Deus te dá juventude. Ah pastor, não importa. Acredita em Deus. A tua sorte vem de cima. As correntes do Negev. A água não vem de baixo. A água vem do topo. A tua sorte vem de Deus. Então chegou a hora de nós clamarmos boa sorte. Ao virarmos essa página do ano novo. É clamarmos a Deus por uma boa sorte. Uma tremenda e maravilhosa sorte. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu oro um Pai nosso abençoando tua sorte. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória. Para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe. Deus abençoe a tua vida e a tua sorte. Faça logo a sua carta. Não deixe para a última hora. Ah pastor. É porque é uma guerra espiritual. Você vai fazer uma carta dessa. É uma guerra espiritual. Porque os espíritos não querem Que você faça. Você vai fazer Grandes milagres. Grandes milagres vão acontecer na sua vida. Grandes milagres. Porque o nosso Deus É o Deus dos milagres. E tem milagre maior Do que ser feliz? Hã? Tem milagre maior do que ser feliz? Deus é o Deus dos milagres. Ele vai fazer milagre na tua vida. Deus vai fazer milagre na tua vida. Deus vai fazer milagre na tua vida. Deus vai fazer milagre na tua vida. Amém. Qualquer dúvida eu volto o vídeo. Olha aqui na descrição do vídeo Que você vai ver Todas as informações. Vamos para o monte? Vamos. Vamos para o monte Em nome de Jesus Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo de Deus. Vamos orar no monte Pela campanha Pra Deus te dar boa sorte Vamos lá!